No programa do Jacaré, MC Pajé! Programa do Jacaré! É nóis mesmo, MC Pajé no programa do Jacaré DJ e o Sample, vem de música nova Daquele jeito, ó, na moral Baile, a voz da pele, elas descem até o chão E os moleque nas pistas tão boladão Não aguentam não Hipertensão, tensão, prazer, tensão Vai encostar nelas que elas querem provocar Vai soar nelas que elas querem bolar Mostrar que sabe e não deixa elas parar Já que tá gostosinho, então deixa desvir Controle, vai, vai Encostar nelas que elas querem provocar Vai soar nelas que elas querem bolar Mostrar que sabe e não deixa elas parar Já que tá gostosinho, então deixa desvir Controle, vai, controle, vai Controle, vai, controle, vai Eu sou o Pajé No programa do Jacaré É nóis! Pajadão, Pajé, Pajé, Pajé Cuidado, Índia Vem vindo, Pajé Belezinha, tudo bem, meu rei? Representou, hein, Pajé De onde você é, meu brother? Zona Leste, Jardim Romano Opa, um abraço a toda a galera da Zona Leste Lá de onde vem o passinho Zona Leste, na verdade, Zona Leste é uma fábrica de MCs, né? Muitos MCs famosos saem de lá da Zona Leste, né, Pajé? A maioria deles Quanto tempo você tá cantando funk aí, meu rei? Há 6 anos na pista 6 anos na pista, já Quantas músicas produzidas já tem, Pajé? Ah, tem bastante lá no YouTube, lá, acho que deve ter umas 15 Jogar MCs Pajé lá, parece uma lista de músicas Só musicão assim? Tem bastante trabalho já Só música boa assim? Mas 15 produzidas, agora de composição deve ter mais, né, Pajé? Composição eu já perdi as contas, né? Qualquer motivo é motivo de compor, né, Pajé? Qualquer, se vir um carro passando é uma letra Faz o seguinte, faz uma música pro programa do Jacaré Agora, ó, vou dar um motivo bom pra você Vou dar um motivo bom pra você, faz uma rima aí, quero ver se é bom mesmo Ó, pense no motivo, meu rei Vou te dar-lhe o papo reto, preste muita atenção Olha só que a morena vai descendo até o chão E o bagulho aqui tá louco, vou dizer qual é que é Eu tô com meus dois manos no programa do Jacaré Que caramba! Eita, feiturora! É você que não conhece, Diogo Santos, Eduardo Fraceto e o MC Pajé Ai sim, hein! Aí botei uma fé, hein? Que rima! Dinha rima nisso É ligado É um rima difícil E o fumaça, e o fumaça Fumaça não vai dar uma rima Aí você pede mais trêsasis Mas chega na rima Pala, fumaça Pense num cara que rima É o fumaça Rima aí Eu me chamo um fumaça Trabalhar aquilo No programa do Jacaré É o Champion Eu sou o MC Fumaça, não me chamo de pato rouco, tem aqui o Eduardo e o MC do rouco. Ai meu Deus do céu! Pajé! Tô achando graça nenhuma essa fumaça aí. Aproveita ali, manda um alô pro pessoal. Vou dar um salve aí, Link Cifrão de eu e o Sample, pra toda rapaziada que tá com nós aí, Zona Norte, Cauê, Piquebomba, MC Neguinho do JR, Inácio, nosso motorista aí e vamo que vamo que é daquele jeito. Legal. Um abraço pra todos vocês aqui do programa do Jacaré também que fortaleceu bastante o funk aí. Isso aí, juntinho. Tá ligado. Pra contratar o projeto, como é que faz? Pra contratar é 11, 963, 40, 56, 34 e tem outro aqui. Opa, tem outro aqui, vai sair mais um aqui. Esse aqui vai sair uma nota de 100 aí, esse aqui é o Silvio Santos. Tá saindo mais um ali. Vamos lá. Como que é? Esse daqui é o 95, 97, 25, 94. Isso aí. Esse bote de telefone aí, no caso, se tiver um perigo, tiver um ocupado, liga no outro, né? É. Não tá trocando ideia nenhum. Tá trocando ideia nenhum, tá? Nas redes sociais, Facebook, Instagram, só jogar lá então MC Pajé. Pode jogar MC Pajé oficial que vai aparecer. Beleza. Pajé, vamo cantar mais uma pra encerrar o programa? Vamo que vamo. Vamo agradecendo a galera que participou do programa, Zé Mineiro. Valeu também o MC Vitinho da LP, tamo junto. Vamo encerrar o programa com chave de ouro? Vamo. Mais uma nova aí. Tá ligado? Só pesada. Mais MC Pajé no programa. Nova mais produzida. Tá ligado? Aquele jeito, Will. Aquele jeito, Will. Vai clima na minha telha. Eu tô tranquilão. E as garotas sabem que nós. Eu tô ru. Acho que provaçam. E nós é os meninos que vivem na lei de cachorro. Eu tô tranquilão. E as garotas sabem que nós. Eu tô ru. Acho que provaçam. E nós é os meninos que vivem na lei. Ninguém é de ninguém. Nem tem tal mercenário. Sugar o meu sangue. Paga o necessário. Fica teu critério, levar adiante. Se fizer gostoso, vai voltar. Se não passa, pode esquecer. E se for aprovado, deixa o contato. Que quando chegar a tua vez. A gente vai dizer. Vamo lá pra desventão. Eu tô tranquilão. E as garotas sabem que nós. Eu tô ru. Obrigado, Will. Obrigado, Will. Tudo bem com o programa do Jacaré. Eu tô tranquilão. E as garotas sabem que nós. Eu tô ru. Pense num programa que tem mulher boa. Fica aqui na NGT. Programa do Jacaré. Um beijo, Brasil. Na moral, MC Pajé de Joe Sopper. Daquele jeito, só música nova. Programa do Jacaré.